Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da Palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus nos fala quando ouvimos a Palavra ou quando lemos a Palavra. E nós falamos com Deus quando oramos. Então, neste momento, é Deus que nos fala. Vou transmitir a liturgia de 13 de fevereiro de 2022, sexto domingo do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o glória, o creio e a segunda semana do saltério, antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome. Vós me conduzis e alimentais. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias. Capítulo 17, versículos do quinto ao oitavo. Isto diz o Senhor, maldito homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cardos do deserto. Ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de unidade. Por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 1º, versículos do 1º e 2º, 4º, 6º, Refrão, Salmo 40, versículo 5º a. Feliz quem a Deus se confia Vamos ao refrão de novo. É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores, vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia Eis que ele é semelhante a uma árvore. A beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais a palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados leva à morte É feliz quem a Deus se confia Repetamos É feliz quem a Deus se confia Segunda leitura Leitura da primeira epístola de São Paulo Aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 até o 20 Aliás Versículos 12 e do 16 ao 20 Irmãos Se se prega que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos Como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados Então, também os que morreram em Cristo, pereceram Se é para esta vida que pusemos nossa esperança em Cristo Nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram Palavra do Senhor, graças a Deus Aclamação ao Santo Evangelho Com o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 23 Aleluia, aleluia, aleluia Ficai muito alegres, saltai de alegria Pois tendes um prêmio bem grande nos céus Ficai muito alegres, saltai de alegria Amém Aleluia, aleluia, aleluia 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas Capítulo 6, versículos 17, do 20 ao 26 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Naquele tempo Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, no litoral de Tiro e Sidônia E levantando os olhos para os seus discípulos, disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveréis de rir Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem Vos expulsarem, vos insultarem E amaldiçoarem o vosso nome por causa do filho do homem Alegrai-vos nesse dia E exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas, ai de vós, ricos Porque já tendes a vossa consolação Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas Ai de vós, quando todos vos elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Vamos à liturgia comentada É uma reflexão de Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail santini arroba nova alianca.com.br Porque sereis saciados Lucas capítulo 6 Versículos do 17 O 17 e o 20 até o 26 Já não é muito comum a palavra fastio Parece fora de uso Mas está registrada no dicionário Fastio do latim Fastidio Substantivo masculino Aversão a alimento Por extensão Falta de apetite Repugnância Aversão Tédio Aborrecimento As vezes As vezes a pessoa recusa o alimento Obrigado, estou infastiado Isto é como diz o povo bom O menor tempero é a fome O melhor tempero é a fome Quem está de barriga cheia Nem prova os alimentos que lhe são oferecidos Acredito que assim possamos entender melhor a pregação de Jesus O sermão das bem-aventuranças Quando o mestre nos fala de uma situação atual Pobreza, fome, lágrimas Para nos acenar como uma situação futura O reino, o banquete, a alegria Acontece que uma situação é condição para outra Quem já está rindo não encontrará a alegria Quem já está de pança cheia Não espera pelo festim Quem já acumulou muitas posses Não há de se interessar pelo reino de Deus Se você duvida Faça uma rápida pesquisa à sua volta Veja quem está interessado no céu Veja quem já está orientado Ou orientando a vida atual Em função da vida futura Veja quem sabe relativizar os sofrimentos de agora Na certeza da consolação que há de vir Certamente vai constatar que os alvos e os objetivos São todos de curto prazo Aqui e agora E naturalmente todos eles Efêmeros e transitórios Nosso hoje logo passa É passageiro Recorda o monge André Luff Se matamos já a nossa fome Chegaremos enfastiados ao fim da vida terrena Se saciamos já a nossa sede Não teremos interesse pelo rio de água viva Conforme Apocalipse 22, versículo 1 Comenta o mesmo monge O hoje é apenas provisório É importante permanecer com fome Os bens deste mundo são apenas Um primeiro reflexo Um antegosto Insoço da glória Que nos está destinada É preciso não se enganar com a glória É preciso não errar de fome As fomes terrestres podem ser cavernosas Vertiginosas Mas não são a fome última do homem Aquelas encontram com que se saciar aqui embaixo Esta é reservada para aquilo que se seguirá depois É importante que esta fome permaneça viva aqui embaixo Que ela não venha a ser esquecida Nas farturas e satisfações De nossas fomes Superficiais e transitórias Em cada homem existe Nas profundezas do seu ser Uma falha Que é ao mesmo tempo o limite De seu ser E uma abertura Vertiginosa para o Criador É importante Que não seja Obturada por objetos Inúteis Esta profundidade escancarada Que nos abre para Deus e para o seu reino Nesta visão As bem-aventuranças Deixam de ser Uma página poética E revelam seu potencial De orientação De bússola para o nosso caminho Caminhar hoje A espera do amanhã Orai sem cessar Irmãos e irmãs Feliz o homem que se põe no Senhor Feliz o homem que se põe no Senhor A sua esperança Está lá no Salmo 40 Versículo 5 Vamos agora ao Santo do Dia É um texto do Padre Evaldo César de Souza Missionário Redentorista Que escreve para o site A12.com Da minha parte vocês podem utilizar A vontade para Tentar salvar almas Que estão aí neste mundo provisório Efêmero Transitório Estão Perdidas Neste momento Quando transmitimos a palavra Nós estamos tentando salvá-las É o nosso papel Ir de pelo mundo e evangelizar E o que de graça recebestes Deem também de graça Disse Jesus Então vamos fazer o possível Para tentar salvar As almas Que hipoteticamente Estão perdidas Na vinda de Cristo Acesse o blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Maciel Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra Dia 13 De fevereiro De dois mil e vinte e dois Comemoramos nesta data Treze de fevereiro Santa Rita De Ritchi A santa de hoje Pertencia A uma nobre família Da Itália Família Ritchi Ela nasceu Naquele país Em 1522 Sendo batizada Com o nome de Alexandria Ainda pequena Com apenas seis anos Fez uma experiência Num convento E passou a chamar-se Catarina Mas com o passar do tempo Desistiu E voltou para casa Mas não perdeu A disciplina E o desejo Da vida consagrada Teve possibilidades De casamento Mas a vida consagrada Pulsava em seu coração Com a idade De 14 anos Catarina procurou De novo A vida religiosa E entrou Num mosteiro Dominicano Mosteiro dominicano No convento Catarina viveu A pura alegria O sofrimento Humildade O desejo profundo De imitar Santa Catarina De Sena E o seu modelo De espiritualidade Era Jesus crucificado Contemplava De tal forma Sua paixão e morte Que alcançou a graça De comungar Misticamente Com seus Sofrimentos Olha que coisa Os dons místicos De Santa Catarina De Ritch Não eram motivo De orgulho Sua vida comunitária Era tão encarnada No evangelho Que chegou a ser No convento Mestra De noviças E superiora Por mais de 40 anos Mulher santa Equilibrada E de espírito Engenhoso Santa Catarina De Ritch Era amiga De santos homens Entre eles Os papas Marcelo II Clemente VIII E Leão XI Também manteve Correspondência Com São Felipe Neri E São Carlos Borromeu Era grande Conselheira espiritual Foi fecunda Escritora Recomendava O domínio De si A luta E a mortificação Dos sentidos Para se abrir A graça Da alegria E paz Santa Catarina De Ritch Recomendava Devoção A sagrada Paixão E morte De Cristo Também A docilidade Ao Espírito Santo Para se chegar Ao total Abandono Nos braços Do pai E no abandono A sua vontade Morreu em 1515 1790 Foi beatificada Em 1732 Pelo Papa Clemente XII E canonizada Em 1746 Pelo Papa Bento XIV Reflexão Santa Catarina Santa Catarina de Ritch Soube Desde cedo Que sua vida Seria dedicada A Cristo Não temeu Esta vocação Ao contrário Buscou vivenciá-la Da melhor maneira Foi agraciada Com dons místicos Mas nunca se orgulhou Deles Antes Usava todo Seu amor Em favor Daqueles Que a procuravam Buscando Uma palavra De tranquilidade Oração Rezemos Ó Deus Concedem-nos Pelas preces De Santa Catarina De Ritch A quem destes Perseverar Na imitação De Cristo Pobre e humilde Seguir A nossa vocação Com fidelidade E chegar Aquela perfeição Que nos propusestes Em vosso filho Por Cristo Nosso Senhor Amém Shalom Adonai Uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Ou El El Shaddai Esse sufixo El Ou prefixo Significa Deus El Shaddai Deus proverá Se for para o seu bem E do Aramaico Eu clamo Maranatá Como dizemos Nós católicos Ou Maranata Como dizem Nossos irmãos separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa A pronúncia Somos todos irmãos Cristãos E o significado É o mesmo Vinde Senhor Jesus Vem Senhor Senhor vem Um dia ele vai voltar E será o juízo final A parousia O julgamento De toda a humanidade Pelo juiz pleno Jesus Cristo Os mortos No dia da volta De Jesus Serão ressuscitados Para esse julgamento Universal Portanto nós Que estamos passando Nesta vida terrena Vida transitória Provisória Efêmera Devemos ter A consciência De que isso aqui Não vale nada Aqui nós somos Vermes Pó Vamos perecer Um dia Por isso Temos que nos Reconciliar Com Deus Pedir perdão Nos arrepender Senhor Perdão Pelos meus pecados Da omissão Do pensamento Dos atos Que acontecem A cada Átimo De segundo Perdão Senhor E me dê A vida eterna É o que nós Devemos Sempre pedir Shalom A paz